Continuando com a temporada de cozinha básica aqui no canal, eu já ensinei a fazer carne, peixe, frango, arroz, feijão e o que falta pra completar o PF de cada dia? Claro, a boa e velha batata frita! E começamos pela batata, que aqui eu tô usando a lavada, pega ela com a faca mesmo e corta uns, não sei, corta, corta do jeito que eu tô cortando aqui Se você gosta dela mais grossa, você corta mais grossa, afinal de contas a batata é sua, vem e tira os palitinhos Como eu gosto dela mais grossinha, eu tô cortando na espessura quase de um dedo, se você quiser mais fina não tem problema nenhum E com casca e tudo, conforme eu vou cortando, é bom colocar na tigela um pouco de água, pra não escurecer a batata E nessa água, eu vou colocar uma quantidade generosa de sal, dou uma misturada Porque aí a batata já vai pegando esse gostinho de sal e você não precisa salgar ela tanto na hora de finalizar Agora a gente vai cozinhar as batatas O tempo de eu picar elas e esperar a água ferver, ela ficou em torno de 5 a 10 minutos nessa salmoura Então ela já pegou aquele gostinho legal Tira as batatas e põe na água Nessa espessura a batata vai cozinhar de 5 a 10 minutos Pega um garfinho, espeta, se tiver macia pode tirar Que aí ela já tá pronta pra gente começar o processo de fritura E não é só uma vez não que a gente vai fritar São duas batatas bem cozidas já, pode tirar Não esquece de escorrer bem a batata e o próprio calor dela já vai secando bem Afinal de contas, água e óleo não combinam A primeira fritura serve pra fazer umas bolinhas na batata Pra deixar ela mais crocante na segunda fritura O óleo tem que tá a 120 graus Se você não tiver termômetro, frita ele em óleo bem baixinho Vai fritando a batata aos poucos, não põe tudo de uma vez não Você tá vendo que o óleo não tá espumando muito A batata também, quando o óleo não tá muito quente, ela não desce e sobe rápido Ela fica mais lá no fundinho Ela vai ficar aproximadamente 10 minutos nessa primeira fritura 10 minutos se passaram Se você quiser congelar a batata, esse é o momento Que aí ela dura até 2 meses no congelador e depois é só finalizar pra comer Partindo agora pra segunda fritura, óleo a 170 graus Ele não tá tão quente, aí já é fogo médio alto Você vê que ele já espuma bem mais Toma cuidado, não põe muitas batatas E uma dica muito importante Não coloca muito óleo na panela Porque senão, ó, tá vendo? Pode borbulhar e cair óleo no seu fogão inteiro Esse é o momento que a batata vai ficar crocante Então ela vai tá pronta a hora que ela dourar Isso deve dar mais ou menos 5 minutos Ela ainda não tá bem dourada, então pode deixar mais um pouco Tenta não deixar uma batata em cima da outra pra secar bem Pode pegar um outro papel toalha Dá aquela secadinha E vamos temperar E como a gente deixou ela de molho no sal, não precisa pôr muito Só um pouquinho Mistura bem Depois a gente frita ela no óleo bem quente, olha como ela fica Crocante, ouviu? Então faz em casa, seja pro PF ou pro seu sanduíche E dá aquela boa chuteada no ketchup e na mostarda Música Tchau.